A CIDADE NO BRASIL Um cara grisalho como você deve ter bastante experiência! Quer lutar com o Stan Papa Peixe? Merdinha! Do que é que te chamam? Você sabe lutar? Geralt. E sim. Então vá botar o nome na lista, meu sapo. Estou pronto. Vamos lutar. Povo de bem, finalmente, Papa Peixe encontrou um inimigo à altura. Mestre, aqui e agora, no Campo da Honra, ele enfrentará ninguém menos que Geralt de Rivia, o... martelo. Me dê um minuto antes da luta, Mestre. Por favor. Vou cortar sua fuça sem embrumação. O que sou eu comparado a você? Só não quero morrer. Os riachos andam tudo vazio. Não tem peixe pra eu comer. E eles vão dar um saco de farinha pra quem ganhar. Tem dó de mim. Perde de propósito. Não vou perder de propósito. Se quiser ganhar, vai ter que me derrotar. Vamos. Chegue mais perto. Vamos. Chegue mais perto. É. A gente devia ter imaginado. O bruxo pisgou o Papa Peixe e meteu porrada na matraca dele. Quase chorei de alegria de ver a cara nova que ele ganhou. Nada mal. Nada mal. Hora de tentar ganhar do Jonah. E depois tem o ferreiro na estalagem, na encruzilhada. Vá em frente, meu chapa. Este é o bruxo, a aberração da natureza. Já vi coisas mais interessantes saírem. O que você está pensando? Me parece que você sabe dar uns belos socos. Perfeito pro nosso torneio. Chance de descer o cacete em uns caipiras e faturar uma grana só por diversão. Topa? Tô pronto pra lutar. Oh, galera. Preste atenção. As apostas na próxima briga vão começar a qualquer momento. O bruxo vai lutar contra o ferreiro que vai martelar a cara dele como se fosse barra de ferro quente. O bruxo vai lutar contra o ferro quente. Nada mal. Talvez eu ainda te transforme em um campeão. Você ainda tem o Jona para derrotar. Boa sorte. Talvez eu devesse mandar meu nome, porque acho que pode pescar algo. Bem rápido. Mais rápido que o Bando. Podem começar. Já que em uma época os carroças chegavam nos dias de um carro... Mas que? Você vai participar do torneio? Um pouquinho de pancadaria pra liberar os pulmões e intestinos? Mas já vou avisando que Jona pode ser violento. Ele curte morder, sabe? E aí? Como é que fica? Quais são as regras? A gente sai no suco. Mas ninguém faz cara feia para um chute nas bolas. Se derrotar o Jona, o ferreiro e o estampa pra peixe... Você vai ganhar o direito de enfrentar o sargento... Que é o campeão de férias. Beleza. Vamos ver o nível de violência do Jona. Aproveitem o espetáculo de um embate épico entre Jona e o andarilho. Eu devo descer a mão na minha mulher. Eu vou descer a mão na minha mulher e amanhã. Com a mão na minha mulher. Em baramos sanguinário tem esse nome porque ele é um mundo que me guarda. Uma sangue que me guarda no meu nome. O Andarilho derrotou o Jona! Será que estamos vendo o nascimento de um campeão de Velen? Vai saber! Se quiser ser campeão, vá ao poleiro do corpo e pergunte pelo sargento. Ou pode testar sua força em Novigrad. Eles também lutam lá. A mesma coisa para Skellig. Skellig é lado. Encontramos um adversário à altura do sargento. O vencedor receberá o título de campeão de toda a cidade de Velen. Este é o bruxo, a aberração da natureza. Já vi coisas mais interessantes saírem do meu nariz. Estou pronto. Ah! Olha só quem está aqui! O barão sabe que é assim que os homens dele se divertem? O barão sabe de tudo. Às vezes ele até aposta na luta. Aposta que nem a bunda dele. Acaba perdendo sempre. Comecemos. Beleza. Vem cá comigo. Não é o seu dia de sorte. Que luta! Que fique todo mundo sabendo que o bruxo derrotou o sargento e virou o campeão de toda a Velen. Se ainda não ficou satisfeito, você encontrará um pugilista à altura em outro lugar. Há vários deles em Novigrad e nas ilhas Skellig também. Não se incomoda com a tua cara branca?